Isso aí é o Rei do Pauliton Tu gosta da sacanagem? Ei, genialします Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um meiote ela pisca Se ela vê um mockato ela pisca Pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê umCorpo ela pisca Se ela vê um mockato ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo Hoje o JTW vai acabar contigo Sai de casa, fugirão no paredão A galera animada vai descendo até o chão Sai de casa, fugirão no paredão A galera animada vai descendo até o chão Ficou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá zajado, tá mandando um facinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo bem assim JTW faz a punição, desse jeitinho eu gostei A novinha tá desenvolvendo, caixota descendo na cap Anda desenvolvendo, caixota descendo na cap Anda desenvolvendo, caixota descendo na cap Anda desenvolvendo, caixota descendo na cap Isso é o rei do paredão A neto de fortaleza Bora, raio de exclusividade O eu disse, pega rápido Ela vem o fuso, ela pisca Se ela vem o meão, ela pisca Se ela vem o macaco, ela pisca, 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 pisca Se ela vem o fuso, ela pisca Se ela vem o meão, ela pisca Se ela vem o macaco, ela pisca, 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 pisca Hoje o Zenóbrio vai acabar contigo Hoje o Zenóbrio vai acabar contigo Sai de casa, fugirão no paredão A galera animada vai descendo até o chão Eu digo assim, vai! Chegou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá atacado, tá mandando um passinho A novinha tá gostando Eu vou dizendo, bem assim Eu vou dizendo, bem assim De quatro, mais a munição Desse jeitinho, você que tu gosta Desenvolvendo, caixota descendo na cap Anda desenvolvendo, caixota descendo na cap Isso é o rei do faredão Aqui canta Pokémon, viu?